Para falar do Campeonato Piauiense de Futebol, eu convoco o Dídimo de Castro. Aqui comigo, Dídimo, boa tarde. Boa tarde, Herbito Henrique, torcida Piauiense. Foi muito legal o futebol de sábado no Lindor Ponteiro, jogo River e Autos. Estávamos na expectativa de uma boa presença de público. O que aconteceu? A torcida altoense marcou presença. A torcida riverina em maior número, evidentemente, esteve no estádio, levou suas bandeiras, faixas, camisas e mais camisas do River Atletico Clube. Enfim, um panorama bonito do Lindor Ponteiro, como a gente não via há algum tempo. E no campo, o River venceu por 3 a 0. Mas não foi moleza, não. O placar era 1 a 0 e somente nos acréscimos do segundo tempo. Autos abriu a defesa tentando o empate e pegou dois gols. Daí, então, o resultado de 3 a 0. E deu ao time tricolor a liderança do Shell Group. Seis pontos ganhos, duas vitórias, ambas por 3 a 0. Marcou seis gols, não sofreu nenhum. De tal modo que é um começo de campeonato muito animador para a grande torcida riverina nesta jornada de 2024. Agora, vai jogar no sábado que vem em Piripiri. Vai pegar o 4 de julho. O Colorado, que viajou de Piripiri até o sul do estado. Foi ao Eiras e lá ganhou de picos pelo marcador de 1 a 0. Então, é um bom começo de campeonato. Que tem o Eirense também brilhando. Dois jogos, duas vitórias. Evet.